Agora vamos ver hoje uma forma fácil e rápida para estar limpando e retirando os vídeos do seu pendrive sem perder arquivos nenhum, sem precisar formatar. Então a primeira coisa que você vai fazer é conectar o seu pendrive no computador. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Vai aguardar aquilo aparecer e veja que aqui no pendrive tem algumas passas de arquivos com atalhos. Esse pendrive aqui em particular não está todos os arquivos infectados, apenas alguns. Veja que se você posicionar o mouse sobre um desses arquivos de atalhos, ele vai executar um comando no seu Windows e vai infectar o seu computador. Então se você dá dois cliques sobre esse arquivo, ele vai infectar o computador. Então o importante é você não abrir nenhum desses arquivos de atalhos, nem esses arquivos com extensão BAT. Senão você vai estar infectando o seu computador. E dessa forma você vai precisar limpar, além do pendrive, também o seu computador. Se for o caso de ter infectado o seu computador, se você dá dois cliques nesse arquivo, assista esse outro vídeo na descrição ou nos cards aqui acima para você ver como fazer a limpeza no computador. Mas nesse vídeo específico é apenas o seu pendrive. Então vamos lá, primeiramente você vai identificar qual é a letra do seu pendrive, a unidade. No meu caso aqui é a unidade E, você pode verificar aí no seu computador. Veja que ele é a unidade E. O que você vai fazer? Vai abrir aí o CMD, digita na sua caixa de busca por CMD, tanto no Windows 7 como no Windows 8, Windows 10 também. É só digitar CMD na caixa de busca. Clicar com o botão direito, precisa ser dessa forma, se você abrir normalmente não vai. Vai executar como administrador. Ao abrir o seu CMD, você vai digitar aí o seguinte. Você vai digitar primeiramente a letra do seu pendrive, que no meu caso é a letra E. Em seguida, você vai digitar o seguinte comando, pessoal. Atrib com dois ters. Atrib espaço traço R espaço traço A espaço traço S espaço traço H espaço barra S espaço barra D. Lembrando que esse código está na descrição do vídeo também para facilitar para você. Você digita o código, tecla Enter e ele vai executar o procedimento. Quanto mais arquivos tiver no seu pendrive, mais ele vai demorar. Você vai aguardar até que apareça aqui a letra do seu pendrive e aqui aguardando por comando. Em seguida, você vai digitar o seguinte comando, pessoal. DEL DEL espaço asterisco ponto LNK espaço barra S. O que significa? Ele vai deletar todos os arquivos com a extensão ponto LNK, ou seja, com a extensão atalho. E o S para confirmar. Então, ele vai apagar todos os arquivos de atalho que estão infectados com vírus. Na verdade, aqueles arquivos que estão no formato de atalho, eles não são os arquivos originais, são apenas atalhos para que você propague o vírus, para que você espalhe o vírus no seu computador. Então, é só você digitar esse comando aqui que ele vai apagar os atalhos e vai ficar apenas as pastas originais. O primeiro comando, ele vai reamostrar as pastas que estavam ocultas, os arquivos que estavam ocultos no seu pendrive. Em seguida, basta você digitar também aqui DEL DRIVE.BAT.S Para a gente escolher também aquele arquivo que estava aparecendo lá, que é um arquivo de vírus também. E você pode também digitar aí DEL AUTOGUM.INF.S Às vezes, acontece desse arquivo também estar presente no seu pendrive e aí você vai estar excluindo. No meu caso, aparece a mensagem que não foi impossível encontrar. Só isso, pessoal. Agora basta você fechar aqui o CMD. Vamos lá novamente no pendrive. E olha só. Ele excluiu os arquivos de pastas com atalhos, só que os seus arquivos eles não perderam. Eles ficam dentro da pasta drive. Aqui estão os arquivos que estavam ocultos. Ele cria também esse arquivo aqui que você pode estar apagando. Qualquer arquivo com numeração aí que você não conheça, aconselho você a apagar. E essas são as pastas e o arquivo que estava oculto aí no pendrive. Ele vai aparecer dentro da pasta drive. E a limpeza está completa, pessoal. O pendrive está totalmente limpo. Lembrando que se o seu computador estiver infectado, o simples ato de você retirar o pendrive e colocar novamente, ele vai se infectar novamente. Então, é importante que você faça a limpeza também no seu computador. Então, se esse for o seu caso, assista esse vídeo no card acima ou na descrição, logo abaixo, que você vai ver como fazer a limpeza também no seu computador. Se você gostou, se conseguiu aí, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho de notificações para não perder nada. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho